O Reino Unido pretende implementar maio eletrónico para facilitar a obtenção de vistos dos cabo-verdianos, anunciou a embaixadora daquele país. A embaixadora do Reino Unido para Cabo Verde cogitou a possibilidade de, no próximo ano, implementar um sistema eletrónico para facilitar a obtenção de vistos dos cabo-verdianos. Explicou que os cabo-verdianos que procuram obter o visto para se deslocarem ao Reino Unido necessitam de ir para a embaixada daquele país, cuja representação cabo-verdiana está instalada em Dakar, no Senegal. Citou em Forpress que é uma situação que a nova embaixadora Juliette John admitiu ser nada fácil, mas que no próximo ano poderá ser melhorada com a implementação do sistema eletrónico para facilitar o processo. A mesma falou sobre isso à margem da apresentação das cartas credenciais ao presidente da República. A embaixadora exemplificou que o número de turistas britânicos que têm visitado o arquipélago e, neste momento, já com níveis atingidos antes da pandemia da Covid-19. Países que, ao seu ver, deverão estreitar relações na questão da segurança marítima, mais especificamente no combate ao narcotráfico, referiu à agência de notícias cabo-verdiana. Disse ainda que o arquipélago tem uma grande área oceânica e que pode desempenhar um papel-chave entre os pequenos países insulares, acrescentando que o Reino Unido poderá ainda oferecer 92% de isenção de taxas de trocas comerciais com os países africanos. Obrigado. 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 Obrigado.